E aí, dando um passinho pra trás nessa jornada da Bigodes, tem esse capítulo do menos 16, né? Pra vocês que são muito novinhos, que não estão ligados, nesse split de subida aí da Bigodes, aconteceu uma parada que era... a equipe, quando não escrevia um jogador, ela perdia ponto no CBLOL. Não era uma multa monetária, não era uma multa de jogo, era uma multa de pontos, ele era punido competitivamente. E a Bigodes simplesmente não escreveu ninguém, não escreveu ninguém, ela não escreveu nenhum dos cinco jogadores, e não escreveu os dois treinadores, na verdade, nenhum dos... nenhum dos... nenhum dos reservas. Dois reservas na época e um treinador. É isso, então foram sete... exatamente, foram sete jogadores não inscritos e o treinador não inscrito. Então, foram no total ali oito pessoas não inscritas, e aí eles tomaram menos 16 pontos. Que porra foi essa? Então, a história... já vi muita gente dessa época vindo aqui, acho que nunca contaram a história... Direita, é, sim. É que a história que é assim, é que o CEO da época, que era o Danilo, inclusive tem um carinho muito grande por ele, ele teve um problema pessoal sério, e aí ele... isso é uma história que chegou pra gente, né? E ele botou algumas coisas do time na mão... Não era manager, era como se fosse hoje em dia um diretor de esporte, sabe? Alguém abaixo dele, alguém mais acima de... De você, sim. Pra cuidar dessas partes mais burocráticas. Porque ele tava meio ausente por questões pessoais dele, sérias. E aí a Riot ficou... Depois viram que mandaram diversos e-mails pro cara, inclusive no dia da punição... Sim. Falaram, ó... Em duas horas... Vai fechar. Vai rolar isso, sabe? Só que o cara, por completo descuido e não sei... Sabe lá Deus o que tava fazendo, sabe? Acho que ele já tava pra sair, talvez, ou já tava... Não sei. Tava arrastando. Tava arrastando. Boa. Pela palavra. Tava arrastando, ele não mandou. Então eu lembro que no dia a gente tava treinando, contra algum time do Cebelon, não vou lembrar quem, da nossa garagem, meio de lá. E aí o manager do time chegou com... Ou o dono do time, o CEO já me ligou direto, falando... Olha, eu preciso conversar com você agora. Falei, estamos em screen. Ele falou, pause a screen. Nossa senhora, é merda. Se o seu chefe tá mandando você pausar a screen, é porque coisa séria é. Aí ele falou, bote no Viva Voz, para todos ouvirem. Aí eu lembro que eu peguei um banquinho, botei o celular em cima, assim, né? Ficou aquele objeto sagrado, todo mundo... Sim, e falamos, e ele falando. E aí ele explicou. Rolou punição, eles iam tentar voltar atrás, iam tentar reverter, mas que era muito difícil, e era menos 16. E que, inclusive, eles... Eu lembro que eles tentaram, tipo assim, abrir mão da premiação, para tentar voltar. Eu lembro que alguns times apoiaram, tipo, mandaram uma carta para o Royce também falando que para não afetar a integridade competitiva. Porque não foi em Fala 6, foram 3 times que foram punidos com pontuação negativa. Gente, a Red e a OPK. Isso. A gente com menos 16, a Red com, acho que, menos 6, eu acho. Menos 8, e a OPK com menos 2, né? Sei lá, enfim. Mas aí rolou isso. Só que, bom, regra é regra, não tinha como eles mudarem ali também. A gente, em nenhum momento, ficou chateado com o Royce, não tinha o que fazer. Ficou chateado com o cara, né? É, com o cara pra caralho, sim. E aí ele falou isso. Aí eu lembro que, quando a Cal acabou, ficou todo mundo olhando um para o outro, e agora... E o tio Woof, que tinha acabado de chegar, tinha faltu o que aí direito, ficou, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Aí eu lembro que, tipo assim, a gente cancelou a screen. Claro, tá vendo? A gente tava muito tiltado, a gente falou, cara, desculpa, não dá, a gente picou, e não dá, a gente tá sem cabeça pra jogar. Vocês contaram pros caras? Todo mundo já sabia já, porque chegou no dia, os caras ficaram fazendo meme no Twitter já. Ah, é verdade. Ficaram tipo, é, nossa, são 16 horas, ou, nossa, daqui é 16 dias, sabe? Aí o pessoal virou pioda já no Twitter nisso, e ninguém da comunidade sabia, mas todo mundo do cenário sabia. Aí eu lembro que a gente teve uma conversa, tipo, o que fazer, aí eu lembro que a gente ficou um tempo sem excrimar, sabe? Meio que, tipo, deu uma broxada, assim. Claro, pô. Até a gente saber o que fazer, porque nesse meio tempo, tinha gente que tava pensando, tipo, pra casa, e falou, não quero jogar. Não vai dar nada, a gente já tá rebaixado, né? Nem, tipo, não vai ser campeão, a gente já está rebaixado. Ah, tipo, e gente querendo, por exemplo, já conversar com outros times, ou tinha proposta pra outra regiões, né, tipo, lá, né, pra ganhar grana e não passar por isso. Aí eu lembro que, tipo, depois de muita conversa, a gente conseguiu conversar, aí falou, não, vamos se unir, vamos jogar por nós, nós seis aqui, era o primeiro celular de todo mundo, não era só o primeiro celular de todo mundo ali, né? E lá tinha a gente, a gente tava tentando há muito mais tempo que eu, né? Então, a gente falou, não, vamos jogar nessa porra e vamos ver o que que dá. Tanto é que, tipo, uma coisa que chateava um pouco a gente na época, é que muita gente falava que, tipo, um dos motivos da gente estar jogando bem é porque a gente não tinha pressão. É, isso, era muito falado. Era muito falado. Só que a gente falava, mano, a gente tá se pressionando muito porque é a nossa carreira aqui. Tipo, se a gente joga o primeiro CBLOL, ainda mais naquela época que, se hoje já tem preconceito com o Academy, com o jogador novo, etc, etc, imagina naquela época, lá era muito mais fechado. Sim. Então a gente falava, tipo, mano, não, a gente tem que dar nosso 100% aqui, tem que jogar bem, tem que amassar os caras, tem que fazer todo mundo suar pra gente, porque são nossas carreiras aqui. A gente sabia que, pô, ninguém tava pensando em ir bem e manter junto e pro próximo split, jogar pra pegar a playoff. Não, a gente sabia que isso ia acontecer. Todo mundo ali queria se destacar e a gente falava, um vai pra Pen, um vai pra Kabum, um vai pra Kid, sabe? A gente já tinha isso definido. A gente já sabia que era o último split. Então até que na última, eu lembro que no último jogo que a gente teve, foi contra a Red, antes de começar a série, eu lembro que eu cheguei e falei assim, olha, todos nós sabemos que independente do resultado de hoje é provavelmente nosso último série juntos. E eu lembro que até o Rakim chegou, tipo assim, ficou coxei da lágrima e ia falar, tipo, caralho, John, tu pensou em falar isso disso, não? Aí eu falei, não, mano, foi do coração agora mesmo. Porque a gente era muito amigo, né? Mas esse vínculo manteve, até hoje vocês têm uma amizade. Até hoje a gente tem um carinho por todo mundo, sabe? Até mesmo que, pô, você não fala com o cara todo dia, pô, eu lembro que quando eu encontrei o Rakim a última vez na BGS do ano passado até, pô, ele me deu um abraço, me levantou, assim, sabe? Tenho um carinho muito grande por todo mundo. Então... É a definição do Rakim, né? Ele me deu um abraço, ele me levantou. Ele me levantou. O Rakim tá forte agora, meu cara, tá bruto. Mas, cara, assim, e eu lembro que esse negócio que você falou da narrativa de, ah, eles tão jogando sem peso, é uma coisa que até a gente do cast falava muito, sabe? Porque a gente olhava e falava, porra, velho, assim, a única coisa que os caras têm agora pra fazer é mostrar o jogo deles. Assim, eles sabem que eles não vão pra lugar nenhum como time, né? Não tem classificação pra eles atingirem. Então, talvez ali, e acho que até a situação criou um olhar sobre vocês. Não sei se você interpreta assim. Porque ficou aquele negócio, ah, esse é o time do menos 16, vamos ver o que eles vão fazer. Aí quando vocês começaram a ganhar um jogo, se vocês ganharam, vocês tiraram o jogo do Exodia, se eu não me engano. Eu lembro direitinho do jogo. Vocês tiraram vários. Da Fragil do Luscão, foi esse aí? Foi do quê? Da Fragil do Luscão, foi esse aí? Não, eu lembro que esse aí a gente ganhou. Cuida aqui, eu acho. Eu lembro que esse aí a gente ganhou porque o Rakim tava aí de Vlad, que, tipo, foi um dos primeiros jogos de Vlad dele, e era, tipo, depois começaram a banir, né? Porque ele ficou meio que um dos mains dele. E eu lembro que o Torker estava de Anifer, tipo, uma match epiclássica na época. E eu lembro que a gente, tipo, tomou um pau. Só que a gente ainda tava conseguindo fechar o jogo, e o Tio Wolf, tipo, roubou o Baron, e a gente, tipo, puxou e ganhou, sabe? Foi um negócio bem bronzóide, assim. Não, mas mesmo assim. E até porque, eu lembro que, na época, você vê o nível, na conversa que a gente teve antes de jogar contra eles, tipo, pra falar de draft, foi tipo assim, ah, tá, os caras são exórias, são muito melhor que a gente, vamos banhar. Vamos fazer uma comp full fight, tipo, apertar R e ganhar os caras. Você vê o nível? E foi isso, o Rangestown de mal faz, não acertou uma última em termos, a gente ganhou. O nosso bot era se vira e náutilo, só pra, tipo, correr pros caras e ir pra cima e Vlad. Tipo, a gente literalmente draftou assim. Mas eu lembro que quando a gente ganhou, a gente ganhou o primeiro jogo ainda, sabe? Eu lembro, tipo, de estar assistindo junto com o Alex, né? Com a Baxter, porque era tudo misturado. Sim, era uma sala comum, né? Que nem hoje, né? Aí ele ficou assim, todo mundo, tipo, gritando os outros times. Aí, quando a gente foi lá descer pra receber os jogadores, eu lembro dele falando, assim, pros players, tipo, it's ok, it's ok, it's ok, a gente tem mais um jogo. Tipo, vocês jogaram muito melhor que os caras, que realmente jogaram. Sim, mas foi rosto assim mesmo. A gente saiu, tipo, caralho, ganhando o Exode, tá bombando. É título, caralho. Agora vão ganhar o segundo jogo, amassar os caras. A gente foi estompado no segundo jogo. Mas, velho. Empatou um ponto pra cada. Vocês tiraram jogos bons de grandes times, aí eu acho que... E aí a gente ajudou, tá? Porque eu acho que você ficou em primeiro por causa, tipo, desses trocaçados. Ah, pode crer, é verdade. Teve esse resultado... Teve dois, na real. Teve esse resultado que ajudou e teve um outro, que eu não vou lembrar como que foi, mas era o Lusca de Ash. Eu sei que tem esse Lusca de Ash em algum momento. É um outro resultado que ajudou a gente também na tabela. Mas, tipo assim, a gente treinava normal, tipo, a gente treinava menos que os outros times, sabe? Sim, sim. A gente treinava normal, cobrava, era tudo igual. A gente gostava de vocês. Porque, além de serem pessoas agradáveis, era um time que... Era muito carismático, as pessoas eram legais. Na época, era meio que um time, assim, midiático, porque tinha um Rakim, né? Que chegou e, assim... Bem forte. E com o VPP e as coisas dele, né? Não vem pro pai, né? Sim, inclusive aqui, ó... Eu lembro que nessa época dos Menos 16, o Rakim era um dos que tava bem desanimadão, assim, né? E tinha propostas, assim, de outros cantos pra ir e tal. Aí a gente nem ia ter midi, né? Ele tava querendo sair, só que se ele ia sair, o que eu ia fazer? Tipo, ele podia, né? E aí eu lembro que deu uma pelada. Falei, cara, se você sair do CBLOL, você nunca vai, tipo, ter a imagem que você quer ter, assim, da VPP. Ah, tá certo, né? Aí ele... Aí chegou 10 minutos e ele, ô, mano, vamos ficando essa porra aí. Por querendo ou não, por mais que você esteja numa situação ruim, o CBLOL é o CBLOL, é muita vitrine. E como eu falei, a situação de vocês chamou a atenção. Quando vocês começaram a ganhar, a galera começaram... O discurso virou, cara, esse time sem a punição... É, sim. E a longe... E tinha isso, tinha o Tchewuf, que os fãs gostavam também. Porque, né, tipo, era o... Do Red Dude. Era o... Talvez o primeiro... Não, não foi o primeiro importe, não. Não, foi o primeiro importe, não. Mas foi o primeiro importe sem ser coreano, vai. Sim. Então tinha isso... Não, tinha o Tchewuf. Tá, então foi o primeiro importe do laço. Foi o primeiro importe do laço, aí foi, aí foi. E aí, mas o pessoal gostava dele, as streams, porque ele era um cara... Ele pintou o cabelo lá de louro e tal, né? Então fez essas coisas todas. O Luscão também sempre foi meio engraçado e tal. Então, tipo, era um time que aparecia, assim, sabe? Carismático. Eu acho que foi um time melhores que estavam há mais tempo, mas ninguém ligava, sabe? Então rolou isso. Foi um time, assim, meio que icônico, assim, na época, sabe? É, eu acho que o fato de vocês começarem a tirar alguns jogos começou a criar essa mítica do porra, esse time sem o menos 16 ia arregaçar o Sabelol. Esse time ia mudar a história, pá. Então isso trouxe atenção pra vocês. A galera, querendo ou não, começou a imaginar na cabeça deles o que é que podia acontecer com essa bigode caso não tivesse tido a punição. E aí começou a dizer, pô, esse jogador aqui encaixa num time, esse aqui encaixa tanto que todo mundo ali, praticamente, todo mundo não, né? Mas a grande maioria continuou uma boa carreira depois da bigode. Sim, a gente tem um grupo até há pouco tempo que a gente, sabe, tipo, de conversa mesmo, assim, e aí a gente sempre falava, pô, mano, tá todo mundo dando certo, assim, sabe? Porque, pô, acabou o split já quem foi anunciado na PEN. Sim. Lá que ele tirou a camisa no meio do Sabelol, né? Sim, sim. Do quem foi anunciado na PEN. Eu e o Ranger e o Lusco, a gente ficou junto, praticamente, com os mesmos times por mais um tempo, né? A gente foi o que mais demorou aí pra engrenar, mas, pô, o Ranger foi campeão do Sabelol depois, eu fui pra PEN e fui campeão do Sabelol também. Sim. O Lusco teve o caminho dele, querendo ou não, sabe? Ele chegou a jogar fora, agora tá tentando o Valorant, mas, sabe, todo mundo teve o caminho dele ali, o próprio Tia Uff no Lás, sabe? O Léo Zucho foi pro Lás também. Sim, foi pro Lás depois, o Redbet foi campeão antes de todo mundo até, então todo mundo ali deu certo, sabe? Isso é muito legal de ver aqui. Realmente.